Como eu amo os momentos que eu passo contigo Onde encontro a paz que Tua Palavra me traz Para Ti estou atento, permaneço ouvindo Aqui quero estar Deus, meu coração quer mais de Ti Faz algo novo em mim Eu me entrego a Ti Meu prazer é viver em Teu amor Me envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer, Jesus Abro a Ti meu coração Os meus medos fugirão O Teu toque é tudo que eu quero És o fogo do dia E da noite a brisa Eu sopro em meu ser O que me faz viver Não há dúvida alguma Do amor que revelas A mais doce afeição Deus, meu coração quer mais de Ti Faz algo novo em mim Me entrego a Ti Meu prazer é viver em Teu amor Me envolver em Ti, Senhor Meu desejo é Te conhecer, Jesus Abra a Ti meu coração Os meus medos fugirão O Teu toque é tudo que eu quero Oh, 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 oh A Ti Eu abro o coração Hoje aqui Toca em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor Teu querer Eu abro o coração A Ti Eu abro o coração Hoje aqui Toca em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor Teu querer Eu abro o coração A Ti Eu abro o coração Hoje aqui Toca em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor Teu querer Eu abro o coração Eu me abati Eu me abati Eu abro o coração Hoje aqui Hoje aqui Deja E para mim Gracias! Eu abri o coração Eu abro o coração Eu abri o coração Eu abri o coração gerade Que eu abri o coração Eu abri o coração Despeje a Jesus Abre a Ti meu coração Os meus medos fugirão O Teu dor e a dor Que eu quero Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração a me aqui Corte em mim com Teu dor Corte em mim, Senhor, meu Deus Eu abro o coração a Ti Jesus Abre o coração a me aqui Corte em mim com Teu poder Corte em mim, Senhor, Teu querer Corte em mim com Teu poder Senhor, eu abro o meu coração a Ti Jesus Deus abro o coração a Ti Jesus Pode vir Pode vir Sim, pode vir Sim Pode vir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Toque a luz Jesus Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abro os meus ouvidos Abro os meus ouvidos Abro os meus ouvidos Abro os meus sentidos Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos para Ti Agora Jesus, agora Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos para Ti Jesus, vem Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus ouvidos, abre os meus sentidos Sim, 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 sim Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos para Ti Jesus Deixa-me sentir o Teu toque Deixa-me ouvir Tua voz Abre os meus sentidos, abre os meus sentidos Que nos volteou Então quero Jesus Abra os nossos olhos, abre os nossos olhos Queremos te ver Queremos te ouvir Queremos te sentir, Jesus Um toque novo Um toque fresco Um toque profundo Abre os meus ouvidos Abre os meus sentidos Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os meus sentidos Abre os meus sentidos De Deus Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os meus sentidos Abre os meus sentidos Para ti, Jesus Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os meus ouvidos Abre os meus sentidos Para ti, Jesus Deixa-me sentir o teu toque Deixa-me ouvir tua voz Abre os teus ouvidos Abre os teus sentidos Te dê o bem Espírito de vida Vem como chuva Vem como chuva Vem outra vez Vem como chuva 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 Sobre os pais e filhos Sobre os pais e filhos Reconciliando as gerações Reconciliando os corações Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais E a maldição será quebrada Será desfeita e a praga cessará Sim, reconciliando os pais e os filhos Os filhos aos pais Oh, todas as gerações Juntos outra vez Debaixo da chuva Feche os seus olhos Levanta as suas mãos ao Senhor por um instante Senhor, nós oferecemos os nossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, ó Deus Que os céus beijem a terra Que os céus beijem a terra Que venha o Teu reino E se faça a Tua vontade na terra Assim como nos céus Oh, oh, oh Renova a fome, renova a sede Em nossos corações, ó Deus Renova o anseio, renova o desejo Pela Tua presença Pelos Teus átrios Oh, chove outra vez Chove outra vez Chove outra vez Sem Deus Sem Deus Sem Deus Chove outra vez Até que os velhos voltem a sonhar Que os jovens voltem a ter visões Oh, pra que os servos e as servas Profetizem outra vez Pra que os profetas saiam das cavernas Da decepção Da tristeza Da depressão Oh, sim Chove outra vez Espírito de vida Chove outra vez Oh, oh Tchau, tchau E aí O específico É Amém 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 Amém.